Caros colegas, nós estamos aqui finalizando uma reunião com as entidades médicas do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira, onde o nosso relator da reforma tributária veio dirimir nossas dúvidas, apresentar o seu relatório, que vamos tentar ao longo da semana, analisar, aperfeiçoar e discutir com todo o movimento médico do Brasil em relação às dúvidas que, por acaso, aparecerem no decorrer desta nossa discussão. Eu quero agradecer aqui as entidades do nosso querido relator Celso Sabino, do nosso querido Estado do Pará, pela sua pronta criatura, seja o nosso convite para participar desta reunião tão importante do nosso movimento médico. Deputado Irã, primeiro agradecer aqui de receber a todos nós aqui na sua residência, o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, nossos colegas. Deputado Celso, é muito importante para toda a classe médica e para todos os profissionais de saúde, mas para a grande maioria, que a gente tem a certeza que não vai ter aumento de carga tributária para a grande maioria dos profissionais de saúde. E hoje, nessa reunião, o senhor nos deu essa certeza. Nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, na segunda-feira, estar fazendo uma grande live com as entidades, com os nossos presidentes, com o nosso deputado Irã, o presidente da Parlamentar de Medicina e o deputado Celso, sabendo que está se disponibilizando, para a gente mostrar exatamente o que o relatório do deputado Celso está prevendo, dando aos profissionais de saúde e os profissionais médicos a dignidade e o respeito que todos nós buscamos e que a gente tem certeza, Celso, que você reconhece e o plenário da Câmara dos deputados do Senado Federal vão reconhecer, para que a gente tenha taxação justa. Presidente César. É uma enorme satisfação estar aqui na casa do deputado Irã, quem parabenizo por atipular essa reunião, junto com o deputado Zinho, dois legítimos, incompetentes e comprometidos representantes da Frente Parlamentar de Medicina, que tem trazido sempre à tona as nossas questões, discutidas firmemente dentro do Parlamento, porque somos absolutamente grátis. E, em especial, desta feita, nos convidaram o doutor Mauro Ribeiro, presidente do CFM, doutor Irã, próximo presidente do CFM, convidaram o professor José Luiz Rônia de Amaral para estar comigo e com uma feliz presença do deputado Sabino, que é o relator da reforma tributária. Nesse ambiente de reforma tributária, nós estivemos aqui com o relator Sabino, onde tudo se explicou, mostrou extrema boa vontade em acolher as nossas preocupações e ser disposto a conversar com a parte de México, sempre avisando que não sejamos penalizados por essa reforma tributária e saio daqui com absoluta convicção de que, com esse acolhimento, com essa boa vontade, nós faremos, assim, muito porvido, muito promissor dentro desse ambiente de reforma tributária e saio daqui, assim, com muita esperança, que a gente vai conseguir esse acolhimento. E agradeço aos nossos anfitriões aqui pela gentileza que o presidente do CFM aqui. Eu gostaria de agradecer primeiro ao deputado Irã Gonçalves, que nos recebeu aqui na sua residência, junto com o presidente César da MP, o deputado Luizinho, porque a frente parlamentar da medicina aqui, representada por esses dois deputados, que hoje são as nossas referências dentro do Congresso Nacional, nós estamos tendo essa reunião junto ao deputado Sabino, que é o relator dessa reforma tributária. E hoje foi simplesmente uma reunião maravilhosa, em que tudo que nós estamos buscando é diminuir a carga tributária para os médicos brasileiros. Foi uma reunião de um momento acima da expectativa, em que eu e o conselheiro Irangado, do Conselho Federal de Medicina, viemos para cá e na próxima segunda ou terça-feira nós faremos uma reunião definitiva e agradecer aqui ao deputado Sabino, a maneira cordial, a maneira que nos acolheu como entidades médicas, a MBD e CFM estão juntos nessa luta para facilitar para você, médico e médica brasileira, em relação à grande maioria dos médicos brasileiros, 530 mil médicos brasileiros, para que nós consigamos uma redução da carga tributária e com certeza absoluta, na semana que vem, nós aqui em Direna, ser um objetivo. Então, muito obrigado ao deputado Sabino, ao deputado Leirão, ao salvo, ao deputado Lanzinho, ao César e às entidades médicas que estão juntos na saúde e benefícios do Médico Brasil. Muito obrigado, deputado Leirão e obrigado pelo prescindimento aqui no salvo. Obrigado, deputado, pela oportunidade, obrigado a todos os médicos, representando aqui todos os médicos do Brasil. A nossa ideia é fazer com que os pequenos e médicos profissionais de saúde do Brasil paguem menos impostos do que pagam hoje, somando da pessoa jurídica com da pessoa física. Então, a nossa proposta é reduzir a carga tributária de todos os pequenos e médicos e, é claro, aqueles que têm altas rendas, altos rendimentos de dividendos, 1 milhão, 500 mil, 2 milhões, terão um pequeno aumento de carga, mas nada que ainda os compare a todos os demais que estão na tabela do imposto de renda, beneficiando quase a totalidade dos médicos que estão ali entre as faixas quintena do Médico. Contem com o nosso apoio, está recolhido aqui a sugestão de vocês. Nós vamos fazer os levantamentos do número exato dos médicos que estão em cada faixa e até a segunda-feira nós vamos estar fazendo uma nova reunião para prestar esse informe, esse esclarecimento a todos os profissionais de medicina do Brasil, que a Câmara dos Deputados se preocupa com essa atividade, reconhece essa atividade, valoriza essa atividade e esses profissionais e aqui a frente parlamentar da medicina, a figura do deputado Irão e do deputado do Exílio, encabeçam muito bem esse sentimento que é de todo o povo brasileiro, de valorização e reconhecimento dos profissionais do saúde.